Olha, fiéis da cidade de São José dos Pinhais fizeram nesta quarta-feira e na madrugada de quinta também, até durante o dia, uma grande romaria, aquela tradicional, descendo a pé a Serra do Mar, em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a mãe aqui do nosso estado. São mais de 85 quilômetros feitos, portanto, por meio de caminhada. Com fé, disposição e alegria no rosto, os fiéis rumam ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá. Cerca de 200 romeiros saíram de São José dos Pinhais nesta quarta-feira, com destino ao Santuário, para acompanharem o início do Tríduo Pascal na quinta-feira. Eu, particularmente, venho para agradecer. A gente tem um ano todo de trabalho, de saúde, de fé, de família. E acho que não custa você fazer um sacrifício de, na verdade, são 24 horas que você anda. Não é fácil, muita gente não consegue, às vezes pelo calor, às vezes pela chuva. Mas aqueles que chegam lá, com certeza, são renovados na fé. Acho que é isso que importa. Nós saímos às 8 horas da noite de ontem. E como é que foi o trajeto? Olha, a noite foi mais tranquilo, estava mais fresquinho, menos movimento de carro, então o desgaste físico é menor, né? Então parece que passa mais rápido, mas aí quando clareia o dia, o sol, aí você olha a estrada, a estrada sem fim já é um outro sentimento, né? Mesmo diante das dificuldades e perigos que uma rodovia movimentada apresenta, eles não deixam a fé ser abalada e continuam em frente. Sempre é uma riqueza para nós, né? Porque além da gente poder estar junto, estar compartilhando esses momentos, a gente veio também rezando, fazendo as nossas orações, trocando um pouco da vida, a experiência de cada um, mas acho que a gente poder ter essa profundidade nesse ambiente, onde em alguns momentos é você e Deus. Traz para a gente uma profunda reflexão, né? Dessa Semana Santa, que se encerra brevemente. E a gente talvez consiga olhar para si próprio e para o que o Senhor nos chama a refletir nesse momento com muita profundidade. Cada romeiro tem uma motivação pessoal. Alguns vêm para agradecer, outros vêm para interceder por bênçãos da Santa Padroeira do Estado. Primeira vez em convite da minha irmã, a gente sempre tem muito a agradecer também, mas eu venho com uma graça muito especial no coração, que é um pedido pelo meu filho. Meu filho é recém-formado em enfermagem, ele está procurando trabalho, não está conseguindo, quando ele está meio deprimido, a gente que é mãe percebe que falta uma motivação. Então eu venho em busca desse primeiro emprego para ele, dessa realização profissional e pessoal também, porque é um adolescente que precisa se colocar no mercado de trabalho e ter a sua vida independente também. Depois de muitas horas caminhando, esse é o destino final dos romeiros, o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Estado do Paraná. Aqui eles vão acompanhar o trido pascal. A Romaria integra o cronograma da Semana Santa do Santuário do Rocio e acontece desde 1995, quando um grupo pequeno de pessoas de diversas localidades de São José dos Pinhais caminharam até a igreja em Paranaguá como forma de penitência. A gente tem uma equipe montada aqui do santuário para a acolhida, depois também para curativos, pessoal da saúde, porque eles chegam às vezes com os pés machucados e depois também tem uma equipe de cozinha para preparar as refeições, café, almoço, também a janta, a sopa da tarde. Então a gente tem essas três equipes basicamente para acolher esse pessoal e eles vão chegando aos poucos. Então teve algumas pessoas que chegaram cedo, outras agora no começo da tarde e também até a noite tem pessoas que chegam. A Alessandra precisou dividir a Romaria em duas etapas, mas o importante é que ela conseguiu concluir o objetivo dela, que era chegar até o santuário a pé. Ano passado eu tentei fazer em um dia só, as 24 horas de caminhada, não consegui concluir, parei 10 quilômetros antes de chegar, então nesse ano eu decidi. Eu caminhei ontem de manhã até metade do caminho, voltei para casa, hoje de madrugada retomei da metade do caminho para cá. Que horas você chegou no santuário? É 13 horas. É indescritível, indescritível, não tem nem, é um sentimento que não dá para dizer. Acho que não existe palavra no dicionário que expresse tudo que a gente sente, a emoção que a gente sente de chegar aqui. Que exemplo interessante, né, dessa fiel, dessa Romeira, fez a metade e depois hoje concluiu. O importante é concluir, né, no objetivo de todos eles, que belas atitudes, belas histórias que a gente fica sabendo, né, quando a gente cobre todos os anos essa descida da serra, desses católicos, desses crentes em Nossa Senhora do Rossio, que saem lá de São José dos Pinhais, rumo ao santuário de Nossa Senhora, então aqui em Paranaguá, para pedir ou ao menos para agradecer também, né. É muito bacana sempre a gente mostrar todo esse empenho de todos eles. Obrigado. 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 Obrigado.